Por que que eu não gosto do Dacunha? Além de tudo isso, a farsa construída, essa exploração de seguidores, né? O Dacunha não é um policial, ele é um ator. Hoje ele é um ator, pode ter sido policial do passado. O Dacunha se falava como policial de elite, né, dentro do personagem dele. Ah, sou policial de elite, atiro... Todo policial de elite tem que atirar muito bem. Eu acerto disparos a 15 metros. Olha a pistola aqui. De 50 disparos aí no estande da última vez que eu fui, acho que eu perdi 10 disparos. Isso porque eu tentei mirar só na cabeça esses últimos disparos e perdi alguns. No garrafão ali a 15 metros, 40 no alto. A maioria centralizada. E olha que eu não sou bom. Não sou bom. Tem gente muito pior do que eu na segurança pública, tem. Nos estandes, tem. Então eu sou razoável, sou mediano. Eu vou me defender. Dacunha se colocava como policial de elite, delegado, cara. Autoridade policial com todos os recursos de treinamento. Muita gente não tem o treinamento ali, não tem possibilidade de se treinar, usar uma arma, porque eu não tenho condições financeiras, cara. Ficar frequentando estande, comprando munição, não dá. O cara tinha tudo isso. Tinha as armas, tinha munição, tinha o estande, tinha toda a estrutura para se tornar bom naquilo. Então vamos ver se o Dacunha era realmente bom atirando como policial de elite? Olha esse vídeo aí. Trabalho de tiro de pistola na baixada, estamos continuando o ajuste. Rogério é... Eu sou instrutor de tiro, mas assim, o Rogério é atleta de tiro, competidor, atirador profissional e sniper. Então assim, o nível dele é muito alto e eu tenho um nível intermediário, mas eu estou tentando absorver o máximo os conhecimentos dele para chegar bem, né? Chegar bem condicionado na parte de tiro. A gente está fazendo pistola, a gente já treinou um pouco de fuzil hoje, mas agora a gente vai para ajuste fino de pistola. Vamos lá, Rogério? Agora. Agora dando comando. Torpo, se eu estiver pronto, pode destacar e efetuar o disparo. Toca! Golpe, golpe. Tiro. Todo. Parra, amado. Caracas. Porra. Esse é o policial de elite. Disparo de pistola, com toda aquela cabra, sem pressão, no estande. Ah, dispara quando você quiser, prática. Vai lá, mira. É, foco e tal, posição. Aí o cara vai e dispara e erra. Disparo de cinco metros. Não pegar no garrafão ali, numa silhueta. Cara, isso aí não é policial de elite não, não é possível. Sabe? Com a orientação do instrutor, com liberdade, com tempo, com calma. Imagina o cara descer realmente uma operação, uma trocação de tiro. Cara, e esse é o cara de elite, admirado por milhares? Porra. Ele é um ator, e um péssimo ator, né? Diga-se de sinal ali. Porque, cara, tem o Keanu Reeves, quando faz o John Wick ou o Matrix, cara. Você vê nos treinamentos de bastidores ele atirando, atira muito bem. E aí o policial de verdade vive aquela vida, aquela profissão, não consegue dar tiro de pistola a cinco metros. Aí você pensa, não, pode estar no dia ruim, vai. Ele pode ser policial bom em outras coisas, então. Vamos lá, ele é especialista na ferramenta de trabalho dele, em armas, né? Pode ser não disparando, mas tem que conhecer tudo de arma. Não é um policial de elite? Qualquer cara da segurança pública aí conhece minimamente uma arma, o funcionamento de uma arma. Mas pra quem dá entrevista sobre, pra quem fala sobre, tem propriedade pra falar sobre o assunto, tem que saber, tem que conhecer. Vamos ver o especialista da Cunha falando sobre disparos de fuzil, vai. Todo mundo fica discutindo, fuzil, armas, disparos, bala perdida, vítimas. Aí vamos ver o cara falando, né? Ele tava nesse contexto, ele tava dando entrevista, ele foi falar sobre o disparo, a munição de fuzil ali e tal. Como que funciona? Se liga. Amanda Godoy falou, salve mítico Igão e delegado. Na sua opinião, por que acontecem tantas mortes de inocentes como do João Pedro, mesmo com todo o preparo da polícia? Mas assim, lembra que eu acabei de contar que os caras derrubaram o cara pela parede? Então assim, deu tiro de fuzil. O alcance de um disparo de fuzil é 5km. Nossa! Aonde chega? Se eu pegar aqui e falar, tum! Ela vai chegar assim, vai cair. Um tiro normal, uma munição normal. O que seria uma munição normal? Uma munição de revólver? Um de revólver. O projétil, a ponta, a bala, vamos falar ligagem popular, a bala, ela sai da boca do cano da arma com uma velocidade de 350 metros por segundo, tá? No tiro normal, um de fuzil, a velocidade é 1.200 metros por segundo. Nossa, velho. No tiro de fuzil, enquanto a bala, o normal, ela roda dentro dela mesma, a bala de fuzil, quando ela sai do cano, ela não sai rodando assim, ela sai rodando assim. Nossa, isso eu não sabia. A bala sai capotando assim? Capotando com precisão. E ela entra em você rasgando, capotando. Olha o Mike, olha o Mike. Cara, eu, sei lá, eu convivo há muito tempo com pessoas ligadas à questão de armas, prática de tiro e tal. Acho que desde criança, por influência dos meus tios. E eu nunca tinha ouvido esse termo, cara. Que a munição de fuzil sai capotando. Eu juro pra vocês, cara. Juro, juro. Nunca ouvi falar sobre isso, nunca. Que a munição sai capotando, cara. Eu sei lá as condições de raia, que a munição sai girando, o deslocamento de ar provocada causa dano, ainda mais um potencial, que tem um fuzil com a munição usada ali, a quantidade de pólvora, a capacidade da arma. Então, o deslocamento de ar causado por uma munição de fuzil é algo assim absurdo, cara. Se você for num estande e pegar aquelas baias, estande fechado, uma baia de canto, onde alguém dispara com um fuzil ali e tal, você vai dizer que ela sai rasgando, o disparo não pega. Mas só de ele passar perto, o deslocamento de ar causa um estrago ali. Mas eu nunca ouvi falar de que munição sai capotando, cara. Cara, a munição de fuzil, digamos, né? A munição de fuzil. Aí, quer dizer que ela sai do fuzil assim... Realmente, se saísse desse jeito, né? A gente entende que ela ia causar um estrago muito maior ainda do que já causa, né, cara? Porque ela sai do cano da arma, aí sai. Aí, quando ela sai, ó... Realmente, né? Um carro andando em linha reta e um carro capotando, é muito mais perigoso um carro capotando, porque você não sabe onde ele vai parar, aí... Um carro em linha reta ali, digamos, está... Sob o controle, digamos assim, do atirador, né? Mas o fuzil, o tiro de fuzil que sai capotando. Esse é o especialista em arma. Aí, não só feliz com isso, teve uma consequência, porque todo mundo começou a falar, a galera da segurança pública, que já não gostava do da Cunha, começou a falar. Não só a segurança pública, gente que é ligada a armas, stands, atiradores e tal. Falei, porra, da Cunha, está errado. É bizarro, cara, é bizarro. O que ele que fez eu capotando. Aí, ô da Cunha, corri isso aí, cara. Aí o da Cunha foi dar uma entrevista. Pegou mal, desmoralizou o da Cunha aí, principalmente para quem entende do assunto. E aí o da Cunha foi dar uma entrevista para corrigir o que ele falou. Aí ele que dizia, não, eu falei errado. Realmente, o tiro de fuzil não sai, está putando, né? Mas eu falei para pessoas leigas. Fala, galera, tudo bem? Bom, a respeito do podcast, podpá, que eu fui ontem lá com o Igão e com o Mítico, com a molecada, tudo. E estão questionando uma informação que eu passei a respeito da munição de fuzil. Gente, eu peço desculpa aos policiais que estão achando a informação errada, mas assim, eu só tentei passar de uma forma didática, porque eu não estava falando para professores de armamento e tiro ou para policiais e grupos especializados que conhecem a fundo o tema. Eu estava passando a informação para leigos, para a população. E o que eu queria explicar era a velocidade que sai o tiro de fuzil da boca do cano. Mas eu peço desculpas pelo erro, reconheço o erro, vou tentar melhorar. Por que eu estou dando errada? Pode ser até, faz sentido, né? É como ele está falando com pessoas, não, cara, quando você especializa sobre o assunto e você vai explicar para uma pessoa que não conhece, que é um leigo, como diz o da Cunha, para quem ele estava falando, e a pessoa não conhece do que está falando, você tem que falar a coisa certa. Você pode ser até um pouco mais pessoal ali, né? Pouco formal no jeito de falar, para a pessoa entender. Mas, cara, tem que falar o correto. E aí, ele falou que dispara de fuzil, sai capotando, e aí na explicação dele, não, eu falei desse jeito, eu errei, ele não confessa que errou, porque ele é burro. Ele confessa que errou, mas tem uma desculpa para ter errado, não é porque, na verdade, eu estava falando com pessoas negras, então na mente dele, ele acha que se ele vai falar para uma pessoa que não entende, ele pode falar qualquer merda, principalmente errado, eu vou falar errado aqui mesmo, é que fica mais bonito, mais legal e tal, eu posso falar qualquer merda, a pessoa não entende o que eu estou falando mesmo? O que é essa? Esse é o da Cunha, de milhares por milhares aí, cara. Ai, ai, tem o da Cunha, né? Máquina mortífera da defesa pessoal. Já viram da Cunha ensinando defesa pessoal para uma pessoa? É isso aí, acompanha ele, vai. Dá, dá, bate, vai, vai, bate, bate, sai correr, bate mais, não, tem errado, não gostei, volta tudo, volta a cena, faz a cena direito, tira, eu quero que você ataque ele, mostra para ele como é que se quebra a cara de um homem, dá a porrada, quebra a cara dele, aponta e toma, vai, tira, bate, chute, soco, joelhada, deita ele, derruba, derrubou, chutou, cabeça, chuta, chutou, polícia, acabou, sai, vamos lá. Ô galera, vocês vão me desculpar, vocês vão me desculpar, né? Eu acho que em certas circunstâncias a pessoa tem que reagir sim e tal, mas tem uma série de condições, de fatores, de um contexto local ali, as circunstâncias, né? Tem que ser analisadas caso a caso, tá? isso que o da Cunha tá fazendo, né? Ele tá convidando a pessoa a se suicidar diante de um criminoso, porque o cara tá apontando a arma, ele pede pra mulher chutar a canela do cara e tal, né? Pô, hoje os caras tão matando pessoas por causa de um celular de 500 reais. Hoje o cara tá matando por nada. Ele rouba, a pessoa não reage e mesmo assim ele mata. Aí você pensa, não, mas eu tenho que reagir. Cara, se houver condições e você estiver preparado pra reagir. Você faz algum tipo de prática de arte marcial, você tem alguma arma pra equivaler ali na reação, você consegue se comportar de forma a ter alguma vantagem pra reagir, né? Porque a vantagem do ladrão é ele te pegar de surpresa e tá com a arma. Então, cara, primeira coisa que eu penso é não fazer o perfil da vítima, não ser assaltado, por exemplo. Foi assaltado? Olha as circunstâncias. Tem condições? Você sabe, tá preparado pra reagir? Tem que ser tudo isso analisado ali. A pessoa tem que estar preparada. Aí o cara vai falar pra menina, num vídeo pra outras pessoas aprenderem, não reage, segura a mão, vai, chuta ele, vai, vai, ah, cara, não, 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 isso aí deve ser considerado um crime, pelo da cunha. Crime, o cara que tá incitando a pessoa a reagir dessa forma aí, é crime. Você tá mandando a pessoa se matar, cara, o da cunha, ele é um falso herói, um péssimo ator, um oportuista, que tava indo pra vida pública aí, pra ganhar votos, é um cara que vende, ali o número de seguidores, pra ganhar grana e benefício pessoal, e usou a instituição da polícia civil, pra autopromoção. da cunha é uma farsa. Era isso que vocês queriam escutar? Da cunha é uma farsa. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.